Situações de alienação parental são mais comuns do que se imagina. É muito difícil lidar com casos nos quais os genitores não conseguem dialogar para resolver as questões dos filhos. Neste ano, teve um aumento de 50% no Brasil, em especial na nossa região. A alienação parental é uma interferência psicológica na vida da criança e constante realmente em ações que um genitor faz para afetar o outro. Muitas vezes usando a criança para isso e acaba fazendo desqualificação do genitor, falando mal, o pai que fala mal da mãe, a mãe que fala mal do pai. Exclusivamente não é só a relação entre pais e filhos. A alienação parental pode ocorrer também no caso de avós contra a mãe ou contra outro familiar. Quando a criança passa a apresentar sofrimento psicológico em decorrência dessa ruptura familiar, desse divórcio, aí falamos ou podemos associar a alienação parental. Porém, há vários comportamentos que fazem com que um desses indivíduos sinta-se alienado. Então, não comunicar questões médicas, questões escolares, questões sociais. Impedir o convívio com os pares ali, com os familiares da família extensa. Depreciar todas as questões que esse genitor que não convive faz para a criança. Denegrir a imagem desse genitor para a criança. Não comunicar viagem, dificultar o acesso de ambos, impedir o pernoite. É uma questão bastante comum, principalmente para quem não tem guarda compartilhada, para quem tem guarda no lateral. No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, alguns sinais são notados no decorrer da vida. Há pais que protegem essa criança desse divórcio. Então, minimizam todos os impactos. Mas esse genitor que está enlutado, que não tem buscado ajuda nesse sentido, e ele quer atingir o outro por meio deste filho, ele pode estar causando questões emocionais que podem perdurar ao longo da vida nessa criança. Este tema traz muitas discussões nos dias atuais. Vês que os casos que chegam às varas de famílias são recorrentes e demandam muito mais cautela ao serem analisados. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente verifica um indício de alienação parental e essa criança ou esse adolescente está se afastando de um convívio familiar, ele está se mostrando mais distante dentro do núcleo social dele, é encaminhar essa criança ou adolescente para um psicólogo, para que lá ele possa realmente se abrir e conversar sobre o que está acontecendo. O segundo momento é realmente procurar um profissional da advocacia, um advogado, ou se não tiver acesso à defensoria pública do Estado, da comarca, justamente para mostrar que isso pode estar acontecendo, levar essa queixa até o judiciário, e com isso o juiz, com a anuência do Ministério Público, com o parecer do Ministério Público, acaba verificando se realmente acontece alienação parental e adotando medidas, não só de preservação psicológica dessa criança ou desse adolescente, mas também de punição ao alienador, como em muitos casos a perda da guarda, a modificação do exercício de guarda, aplicação de multas e outras medidas. Obrigado.